Oi Brasil querido, começando o nosso vitrine do artesanato na TV. Gente, duas aulas lindas para vocês aí de todo o Brasil, povo que ama um bom artesanato. Olha, hoje eu tenho uma moça nova se apresentando aqui no vitrine, Tati, muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Conta o que você vai ensinar. Então, eu vou trazer uma novidade do Fast Pet, que é um kit novo, super bonitinho, com vários moldes diferentes, exclusivos da vitrine. Oba! Yes! Bem-vinda! Obrigada. E eu começo bem aqui do lado também. Gostou da rima? Direitinho. Gostou da rima? Foi na hora, repentista. Leila Jacó, bem-vinda. Obrigada, querida. Gente, olhem os trabalhos da Leila. Uma coisa, um espetáculo, tudo muito lindo, tudo muito bem feito, não, Leila? Eu adoro, sou suspeita. Todos foram feitos por você, porque você tem alunas que mandam. Sim, sim, não. Aqui tem, esses dois trabalhos são de aluna. Esses dois? É, são a Neise, aí aquele ali é da Lina, eu já trouxe outras vezes. Agora o resto é tudo eu. E o que você vai ensinar hoje pra gente? Eu vou fazer uma misturinha do ponto reto com falso crivo. Ponto reto com falso crivo. Isso, porque o pessoal tá pedindo, porque tem muitas dúvidas sobre o falso crivo. Então eu trouxe uma cor, não trouxe branco, trouxe uma corzinha pra poder elas visualizarem melhor. Então vamos começar? Vamos. Lindo trabalho, viu? Esse desenho, quem criou foi a Pepa. E ela, e eu falei pra ela que ia trazer, então esse na realidade é exclusivo. A Pepa Magalhães, um beijo pra você, Pepa. Já faz parte aqui da equipe, praticamente. Olha, aqui eu já vou começar, normal, mas eu vou mostrar. Direitinho o ponto reto, só pra relembrar as meninas, né? Vou trabalhar sobre quatro quadradinhos. Vou no próximo. Aqui eu segui um número, assim, olha. Cinco, duas vezes de três. Dá pra ver direitinho no desenho. Não vai ter dificuldade, viu, Claudinha? Cinco, opa, já põe uma a mais aqui também, não. Isso, vai falando. Tem que ter uma concentração. É, é. É, três. Aí o quatro eu já vou na metadinha aqui, ó. Certo? Quatro. Aí eu desço os quatro a partir desse. O falso crivo, Claudinha, a gente faz bastante, ele faz bastante efeito numa mistura de pontos. Então, por isso que eu, que eu, que a dúvida é como, como executar, pra ele ficar bonitinho. Que a gente pode estar misturando as técnicas, né? Que linha você está usando e agulha? É, eu estou usando a agulha número 22 e o fio é torçal. Porque, lembra, eu sempre acabo trazendo o microetamine, que equivale ao etamine da toalha. Ó, aqui eu já vou mudar pra dois. Ó, três vezes de três. Agora eu vou fazer duas vezes de dois. Aí eu vou pegar outra cor, pra elas verem a sequência que eu fiz em dois tons. Ó. Você acha que deu pra entender, Claudinha? Posso um... Sim, acho que sim. Ó, bom, tá indo bem tranquilo, com uma boa imagem. Ó. E você tá explicando pausadamente. É uma pena que a gente não tenha uma tecla que a gente pudesse apertar, Leila. E a pessoa em casa... Leila, repete tal procedimento. Puxa, mas também, né? Aí, olha, pra fazer esse bico, três vezes de um. Na metade. Você pode tá mudando a cor... A cor que você quiser. Dois tons de rosa, dois tons de azul. Aí você pode combinar direitinho. Olha, no terceiro, eu já vou fazer a subida. Então, olha, eu já venho daqui, ó. Aí eu vou contar quatro pra cima. E já venho dividindo o meu espaço aqui, ó. Na metade. Aí aqui eu já vou começar o número de novo. Seria duas vezes de dois, três vezes de quatro e uma de cinco. Não tem, assim, um segredo, que não vai conseguir. É só olhar o desenho, ele se repete. Então, eu vou iniciar com a outro tom de verde, só pra elas verem direitinho, que é um pega. O desenho, por exemplo, as pessoas também têm essa dificuldade, né? De como passar o gráfico, no caso aí, pro etamine. É tudo na base da conta mesmo. Não tem. É, não tem como. Ela vai ter que pegar o desenho e dá pra ela contar os pontos. Isso, sim, sim. Olha, cada... Até interessante, você fez uma pergunta bem legal. O que acontece? Cada quadradinho desse daqui, se ele puder mostrar pertinho, olha, eu vou explicar. Ó, cada quadradinho, ó, cada furinho desse, ó, é um quadradinho do etamine. Tá dando pra ver, ó. Se eu contar um, dois, três, até dez, eu vou ter dois centímetros em medida. E no mercado, nós temos, esse é micro etamine, e tem o etamine maiorzinho, que ele é um pouquinho maior. Simétrico, mas maior. Aí, o que acontece? Ele vai ser uma medida diferente. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um pano com etamine maior, se eu usar um fio fino, como sempre, vai ficar meio ralo, né? E se eu usar um fio torçal, eu vou ter um trabalho mais específico. Então, o quadradinho, é bom a gente entender que, em centímetros, se você for fazer um desenho, por exemplo, normalmente, o pano de prato que eu uso tem 48 quadradinhos. Então, ali, é um desenho limite. Então, tem desenho que não cabe. Tem toalhinha que não tem. Tem 52, tem 62, tem 54. Então, primeiro de tudo, o desenho que eu quero fazer. Se é sobre 4, se é 5 sobre 4, como no caso do ponto reto, ou sobre 2. Aí, eu vou ver quanto que eu vou usar de quadradinhos no etamine. Aí, eu vou transferir, dividir a minha peça ao meio. Aí, eu conto a metade pra baixo, a metade pra cima. E eu determino aonde eu vou começar. Exemplo, aqui, eu comecei pelo bico central. Aí, eu contei todos os quadradinhos que eu preciso. Então, eu comecei exatamente, olha, aqui eu vim do meio, né? Ó, eu vim daqui do meio. Aí, eu contei dois abaixo e comecei esse desenho, no caso. Aí, daqui, eu posso estar contando sempre simétrico, porque ele, senão, ele sai do... Ó, aqui, ele tem que bater aqui. Então, aqui, olha, pra formar o 4 que eu tenho aqui no meio, eu tenho que fazer 2, 3, 4, 3, 2. E aqui, eu tenho o meio, que eu só posso trabalhar esses... A laçada é de 5 sobre 4. Aqui, ó, 2, 4, 5. Mas, aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. O ideal é começarem com desenhos básicos. Pra ir pegando, gente, e depois... Se eu utilizar, se eu utilizar um ponto reto, que eu comece no primeiro e eu vá até o em cima, acho que eu não tenho nada aqui pra te mostrar. Exemplo, olha, esse aqui, ó. Esse daqui, eu comecei bem centralizado e fui subindo. Esse é o ponto chama. Aí, é o degradê de cores que vai mandar. Mas, exemplo, aqui, esse desenho, de 4 em 4, cada 12 quadradinhos é uma florzinha. Ali, eu posso usar até 11, porque essa toalha tem 62. Entendi. Então, é só a gente dar uma pensada. Por exemplo, tem algum gráfico que não cabe aonde eu quero. Aí, eu tenho que fazer uma adaptação. Ou eu diminuo a florzinha, ou eu diminuo o desenho, a distribuição. Ok. Olha, é uma mestre tanto. E se você quiser aprender ainda mais com a Leila Jacó, gente, olha que material incrível. Da Vitrine do Artesanato, esse super DVD, com 6 aulas bárbaras e toda a didática da nossa Leila Jacó. Gente, ó, tá aparecendo o DVD? Olha aqui atrás, ó. Olha as aulas que vocês vão aprender. E o que é bacana é que você aprende de verdade, mesmo você que não tem a ideia do que seja um ponto reto com as suas variações. E depois você tem, juntamente, a apostila com todos os gráficos. Ô, Karen, depois eu mesma vou tirar, na última aparição aqui, eu vou tirar essa apostila, pra que elas entendam o que é a qualidade desse trabalho da Leila Jacó. E o que é bacana é que a Vitrine pensa assim, puxa, a gente tá mandando pro povo a parte didática, o DVD, a apostila. Vamos mandar os materiais aprovados pela Leila. Quais são os materiais? Quatro toalhas de lavabo, com uma baita qualidade, pra você colocar na sua casa, vender ou presentear. Tem que fazer bonito mesmo. Vamos mandar também dois canhamos finos pra fazer caminho de mesa, que dá um bom caminho de mesa. Tem gente que chama de trilho, um pouco do sul. Uma toalha de rosto. Ô, Leila, mas que tamanho bacana. Vamos abrir, gente? Ó, ó que tamanhão de toalha. É. Sem miséria, meu povo. Não é não? Nada de economizar no pano. Não. É bastante toalha aqui, não? A gente manda também, tudo que ela usa, né, gente, nas seis aulas do DVD. Uma meada, aqui está. Cinco novelos perlé. Três linhas exterminas, todas com uma big qualidade. Duas agulhas tapestre. As agulhas têm aquelas numerações 22 e 24. Isso. Vocês viram como a mestre é boa? É. Prendi também. E a gente manda a termolina leitosa. Pra você comprar é muito fácil. Basta ligar no 0800 380 2000. São Paulo, grande São Paulo, pra quem vai ligar do celular, 011-3382-2000. Ou come navegando na nossa loja virtual. Você coloca assim, leilajacó.reto. www.vitrinedoartesanato.com.br Leila, minha querida, próximo passo qual é? Vou ensinar o falso crivo. O falso crivo agora, né? Então vamos lá. Porque o ponto reto, como a gente sempre tá mostrando, então, aqui, só pra rememorar, eu fiz um tom mais forte, que você pode alterar, e vai seguir a carreira, acompanhando a mesma numeração, com um tom mais claro. Normalmente, o falso crivo, a gente vai usar com o fio molinê, que ele fica mais delicadinho, que é como se eu estivesse cortando. Então, eu tenho um espaço determinado, que pode ser um quadrado, pode ser que nem esse daqui, um biquinho. Então, eu vou trabalhar sobre dois quadradinhos, ó. Aqui. Dois quadradinhos. Desço retinho, dois quadradinhos à frente. E essa linha incrível, que a Leila está utilizando, são da Colts. Contato na tela pra vocês de todo o Brasil. Isso. Que qualidade, hein? Legal, legal, é. Ó, aqui, esse trabalho eu vou ter que fazer todinho na altura e na largura. Então, olha, pra mim, passar pro próximo, o que seria? Pra não ficar uma bagunça no avesso, então, olha onde eu venho. Eu tenho que adaptar ao tipo de espaço que eu criei no ponto reto. Então, aqui, eu ainda venho, ó, em linha reta. Reto, pego no mesmo lugar. E sempre dando uma ajustadinha, que é onde ele vai marcar como se fosse o furinho. Tá vendo pra ver bonitinho? Bate o olho aqui no monitorzão, ó. Ah, legal. Olha, eu até esqueço. Assim mesmo. Então, olha, agora, eu tenho que vir nesse buraquinho. Então, eu venho aqui, ó, e vou virar e vou mostrar direitinho pra elas poderem entender. Ó. Eu entro aqui e saio, seguro sempre com o dedão. Poxa, energia. Dobra, sem molhar, né, sempre lembrando. Nada de molhar, né? Ó, viro de novo. Aí, eu venho, olha, em cima de novo. Que eu tenho que fazer todo nessa largura. Então, eu vou fazer mais duas carreiras e já deixei preparado pra eu completar. Pra elas poderem tirar todas as dúvidas em linha reta. É como se eu estivesse fazendo um ponto brusco no avesso. Ó, sempre um em cima do outro. Existem detalhes que você pode fazer só um. Ah, tinha que dar um nozinho bem agora. É bom que acontece com você e acontece com quem tá em casa também. Ah lá, pronto. Pensei numa fofoqueira, você sabia? Ah, como é que é? Pra desfazer o nó, se você pensar numa fofoqueira, diz que ele desfaz mais depressa. Como diz, eu tenho uma aluna que fala, olha, eu tenho uma professora que tem nome e sobrenome. Aí, a gente ri tanto. Aqui, eu tenho um espaço. Tá vendo que aqui é diferente. Ó, eu tenho esse, mas aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir e voltar. Mas, olha aqui. Se eu fizer isso aqui, eu venho neste. Por quê? Porque eu só tenho uma passadinha. Então, eu tenho que determinar mais ou menos o espaço que eu tenho. Não adianta falar que vai ficar, porque tá vendo que aqui, ó. Aqui eu tenho que ir dois, vai ficar esse, eu tenho que adaptar. Leila, sabe o que é incrível? Você não tem gráfico nenhum aqui na mesa. Então, você vai tudo de cabeça. É pela sua prática, experiência? Não, mas eu já tenho a forma que eu quero. Mas, quando você começou a fazer essa forma, então você tinha um gráfico. Sim, no caso, a Peppa me mandou já a numeração a seguir. Acho que, pela sua experiência, você também já sabe direitinho a contagem. Mas, quem tá começando, coloca o gráfico do lado, não é isso? Sim, sim. Agora, esse trabalho, o ponto reto, eu chamo de coringa. Por quê? O ponto reto, você pode estar utilizando até a criação sua. Por quê? Porque ele não vai mudar. Eu vou trabalhar sobre quatro quadradinhos. Então, eu posso usar uma numeração, uma numeração de cinco, quatro, três, dois, um. Eu posso estar fazendo uma subida ou posso repetir a numeração. É bem, bem livre. Sobre quatro quadradinhos. Isso. Então, o gráfico depende. Por isso que a gente acaba criando bastante. Porque você pode mudar essa numeração. Mudando as cores, você muda o trabalho. Ó, eu vou fazer só mais uma nesse sentido pra poder virar. Ó, aqui, eu já tenho que vir aqui, certo? Então, fica um fiozinho passadinho. Não fica um avesso totalmente limpo, porque não tem como também, né? Ó, sempre dá uma puxadinha pra ele ir marcando. Esse trabalho, se você fizer... É que da outra vez eu trouxe em branco. Então, fica... É por isso que elas pediram pra mim ensinar de novo. Tá vendo que aqui no bico, olha, eu não tenho pra mim, ó... Pra mim fazer aqui, eu tenho só mais um, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho só mais um pra fazer aqui, Cláudia, ó. Então, eu vou como se eu estivesse completando. Agora, eu vou fazer o inverso. Então, olha o que eu faço. Eu venho aqui, ó. Olha bem. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, agora ao contrário. Ó. Eu vou... Aqui, eu vou dar uma puxadinha pra formar o falso crívio, que é... Parece uns quadradinhos. Olha bem. Aqui, ó. Aqui, eu já vou pro próximo. Ó, já vai ficando escurinho, ó. Ó. Olha que legal. Que interessante, né? Você pode usar ele como um detalhe. Você pode estar usando... Ele é bem versátil. Eu cheguei a fazer peças, assim, que todo mundo pensa que eu desfiei. Impressionante. Vamos lembrar que a Leila Jacó tem um DVD com seis aulas bárbaras pela vitrine do artesanato. Ela tem uma super didática, né? E esse show de imagens tem no DVD também. Você vai receber todos os materiais. A apostila, obviamente, com os gráficos. As quatro toalhas de lavabo, dois cânhamos pra você fazer caminho de mesa, toalha de rosto. E meada, novelos perlê, linhas, esterlinas, tudo que tá aparecendo aí pra vocês. Duas agulhas tapestre e a termolina leitosa. Pra chegar na sua casa, com preço bem bacana, você vai se apaixonar pelo kit. Basta ligar no 0800-380-2000, 011-3382-2000, ou comprando pela vitrine do artesanato.com.br. Enquanto isso, gente, o ponto aqui se repetiu, tá? A gente tem maior cuidado pra mostrar os kits das meninas sem vocês perderem nada. Teve uma repetição. É. Se eu tivesse aqui no meio, também eu fiz, viu? Se eu tivesse um espaço mais acertadinho, sem cantinhos, ele ficaria mais assim, uniforme. Então, o avesso, você tem que... Tá vendo? Aqui eu não pus o ponto aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um espaço que eu já tinha determinado fazendo o ponto reto. Então, aqui no bico, eu tenho que acompanhar. Então, eu vou fazer primeiro, eu faço toda a largura, depois a altura. Então, é uma... Não dá pra fazer diferente. Então, eu tô fazendo aqui pra completar, pra elas poderem ver. Ó. Tá vendo, ó? Aqui ele já tá ficando prontinho, mas eu tenho que fazer todinho assim primeiro. Pra poder ficar um... Ficar corretinho. Senão, a gente pode deixar um sem fechar, pra ficar mais, né? Ó, eu venho até aqui, mas eu vou continuar depois pra completar meu desenho. Matheus Pia. É. Esse... Esse trabalho fica... Você pode adornar bastante coisa, sabe? Fazer, completar, misturar. Eu consigo, então, no etamine, no canhamo também eu consigo esse efeito? Sim, só que ele vai ficar bem mudinho. Muda a agulha? Aí, muda. Ah, então, aqui eu já pus a agulha 24. Ah, tá. Porque o fio é molinê. Como é que eu sei qual agulha pra qual linha? Dependendo da espessura da linha. A 22 pede uma linha a mais? É, a linha a mais fácil de você pôr na agulha. Porque às vezes a dificuldade maior é essa. Por isso que a gente manda duas agulhas. Sim, sim. Agora, pra casear, pra fazer... Agora, a próxima vez estão pedindo pra mim ensinar de novo o caseado. Na próxima vez eu vou ensinar o caseado. Aí, eu posso usar... Pra mim poder fazer um acabamento melhor, eu usaria uma... Eu uso uma agulha mais fina pra eu poder fazer um acabamento melhor. Porque eu tenho que passar por onde eu já trabalhei pra mim limpar o avesso. Ok. E no caso aqui, esse fio é mais fino. Se eu usar uma agulha muito grossa, eu abro, eu esgarço o tecido. Porque, olha, essa agulha aqui, ó, é a 22. Lá, elas... Dá pra ver que elas pensam até que é uma outra agulha. Esse dá assim. Uhum. Ó. Essa é a 22. Ela tem um buraquinho maior. E essa daqui é a 24. Ela tem um furinho menor, ó. Então, é aonde você vê a diferença de fio. Pra mim poder completar. Uhum. Você acha que ficou bem legível, assim, pra elas entenderem? Eu acho que sim, né? A imagem foi bem detalhada em você. Mas pode fazer mais um pouco, tá, Leila? Sim. Você, em sala de aula, quando você ensina essa técnica, quais são as principais dúvidas? Essa que você perguntou, de agulha, linha, comprimento, elas são... As dúvidas são essas mesmas, assim. Agora, o falso crivo, o corte, elas perguntam bastante. Por isso que eu retornei com o falso crivo. Aí, aqui, olha. Se eu tivesse terminado, tá vendo? Ele fica só cruzado aqui. Aí, o acabamento vai ser aonde eu tenho o fio, ó. Já trabalhado. Certo? Certo. Então, aqui, acho que não ficou nenhuma dúvida. Então, vamos relembrar. Eu usei o ponto reto pra mim fazer a forma. Eu poderia fazer com mais tons, até, se tiver. Agora, a florzinha, essa florzinha aqui, eu fiz de três, como se fosse um coração. Se você puder mostrar a peça pronta... Olha aqui, o que é que eu pego? Os meninos estão mostrando, ó. Então. Eu vou pegar, meninos, pra colocar na mãozinha da Leila, ela aproveita que o Marça tá do lado dela e já exemplifica melhor. Isso, isso. Então, fazendo a mesma flor que eu fiz aqui, que eu usei o tom mais claro, eu fiz ela com o tom escuro, somente três, ó, pra fazer como se fosse um coraçãozinho. Aí, eu fiz dentro um ilhós estrela no mesmo tom. Ó, tá dando bem pra ver. E o falso crivo até no meio da florzinha. Ó, dá pra seguir a numeração, Cláudia, dá até pra elas marcarem rapidinho. Que é cinco, três vezes de quatro, duas de dois e três vezes de um. Não tem um, não muda. Então, eu vou fazer essa sequência, eu vou repetir por toda a toalha. Por isso que o ponto chama, como ponto reto, usando tons, que eu posso usar, que ele se chama, ele tem o nome de chama, porque eu vou usar do claro pro escuro, do escuro pro claro, de até seis tonalidades. Então, ele já muda de nome. É o ponto reto, só que ele se torna um ponto chama. Nossa, que trabalho rico, não? É. Impressionante. É muito legal. Eu tenho até a história dele. Ah! Eu fui pesquisar. Onde nasceu? O ponto, não, a forma dele. Ah, na Europa, normalmente, não tem como, né? Mas é interessante você saber o porquê do nome, não é? Aí, olha, uma coisa interessante que você pode, elas vão gostar de saber. O Hardanger, e a gente não usa o ponto reto pra fazer o Hardanger, se eu utilizar a mesma técnica que eu ensinei hoje, assim, fazendo degradês, eu faço o Bargelo, que é um outro ponto, outra variação. Um acaba dando origem a outros. Por isso que quando você desfia, você já pode chamar como crivo. Se você desfiou uma quantidade maior, já é bainha aberta. Qual que é bainha aberta aqui? Esses dois aqui. Esses dois. O berginho com o brandinho aqui. Na realidade, todos, né? Todos são bainha aberta? Esses que tem o desfiado maior, tudo é bainha aberta. Aberta. Aí, quando eu faço o ponto reto com o caseado, é o Hardanger, que é que nem o caminho. Ah, o caminho. Que é aquelas aberturas que eu faço. Aqui. No cânhamo, no cânhamo fino, no cânhamo grosso. Se eu fizer o falso crivo no cânhamo, fica perfeito também. Só que eu tenho que usar dois por dois de fios. É, é... Você no DVD, são seis aulas. Sim. Você dá uma boa esmiuçada também. Sim, sim. Não é? Aí, no caso do cânhamo, da termolina, o uso da termolina, a dúvida... Vai termolina pra quê? Pra quê? Porque eu faço a borda do cânhamo. Ah! Pra fazer aqueles recortes. Só no cânhamo. Não no fato, na peça que eu decidi cortar. Entendi, minha querida. Porque a termolina é um verniz bordante, que eles chamam. Verniz bordante. É. Pra fazer borda. Mas você é uma enciclopédia, não? Não, não. A gente vai abrindo as páginas, ó. Falta muito. Vai pesquisando. Por isso que eu vou perguntando pras meninas. DVD, então, que tá aparecendo aí, ponto reto e suas variações com a Leila Jacó. São seis aulas bárbaras. Vou pegar a apostila, que as meninas são muito adiantadas. Pra eu não ficar lutando, eu e o acrílico, naquela luta. Vem! Já tiraram, né, dona Karen? Muito bem, que ela sabe o que é tirar, né? Olha aqui, gente. Olha que primor, meu povo. Que coisa ali. É uma coisa. Fico babando. Olha o que vocês vão aprender a fazer. Olha. Ponto reto. Aqui, essa toalha de lavabo toda caseada. A malteza, a toalha de lavabo inglesa. Aí é o cânhamo. O cânhamo. Elas vão recortar e depois elas vão... Aqui eu posso colocar a máquina ou a mão? Não, eu coloquei a mão, mas pode ser a mão. A mão, pontinho o quê? Um atrás do outro? Isso, ponto atrás. Ponto atrás. Ponto inclinado pra fazer o caminho de mesa, que é o que você trouxe, né, flor? Isso. O Hardanger. E aqui, gente, tem um guia de fios, ok? E depois o caderno de receitas. Olha o tamanho. Então, por exemplo, meu povo, aqui tem a legenda, o ponto reto e esse ponto ilhós diamante. Aí a Leila coloca repetir mais cinco vezes todos os tamanhos aqui, ó. Inclusive preço. Você pode vender essa toalha, preço é sugerido aqui. Quarenta reais. Grau de dificuldade. Quais são as agulhas que nós usamos e os pontos utilizados. Não tem como você se perder. E é um trabalho tão fino que vende, não, Leila? É. Vende brincando. Olha aqui o tamanho do gráfico. Que espetáculo. É, exatamente. É pra poder... E a medida dá certinha com a toalha. Você deve ter muitas moças e rapazes também, por quê não? Que te dão esse retorno, que aprenderam com você. Gente que não sabia nada. Sim. Você tem esse retorno? Tenho, tenho. Ô Leila, eu consegui. Eu bati o olho e fiz o seu desenho. Toalha de lavabo inglesa, o ponto inclinado no caminho de mesa. Porque é um trabalho tão bonito, gente. Que é uma coisa assim de enxoval. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. A Rartangelo. Olha isso. Atenção. Atenção. Corte o cânhamo fino nas medidas indicadas. Que é o tamanho da toalha. Com uma sobra pra gente casear depois, que é aquelas barras. Sabe o que eu acho bacana? A pessoa começa com uma terapia, uma forma de você ocupar o seu tempo em casa, fazendo arte, que mexe com uma parte do cérebro que faz um super bem. E ao mesmo tempo, você pode incrementar a sua fonte de renda vendendo as peças. Se você tem timidez pra vender, dê de presente. A pessoa vai ficar tão encantada com o trabalho que vai te perguntar, nossa, onde você comprou? Eu já falei isso aqui várias vezes. Fui eu quem fiz. Sério? E se eu te fizer uma encomenda? Deixa que a vida mostre o seu curso. As coisas começam a acontecer. A primeira palavra que eu digo, que não combina com artesanato, chama-se ansiedade. Tranca ela no armário. Se dedique a fazer aquilo com amor. Depois as coisas vão acontecendo na sua vida. Não fica preocupada, pra quem que eu vou vender? Quando? Relaxe. Relaxe. As coisas acontecem na hora certa. Aqui é o DVD com apostila. A gente manda pra vocês ainda. Fico tão empolgada que o tempo vai passando. Quatro toalhas de lavabo com uma super qualidade. A vitrine já tá pensando pra que você possa presentear as pessoas, colocar na sua casa ou vender. Daí a qualidade desses materiais. A toalha de rosto que é big, gigantesca. Os dois cânhamos finos pra você fazer aí o caminho de mesa. Tá, gente? Ó. Olha que bacana. Isso aqui é o cânhamo. Ó. Muito prazer estar aqui. Ele é diferente do Itamini. E dá várias toalhas aí. Várias toalhas. É, dá. Porque a gente borda é pequenininho. Então você pode aproveitar o espaço. Acho que tem material aqui pra você fazer mais de seis peças. Ah, bem mais. Você ensina a seis no DVD, mas tem bastante material, né? Pelo cânhamo, tô contando aqui. Aí, gente, atenção. Vamos lá. Vai a meada. Os cinco novelos perlé. As três linhas externinas. Aqui estão, né? As duas agulhas tapece, número 22 e número 24. Porque você vai mudar de acordo com a espessura do fio. E a termolina leitosa para você utilizar no cânhamo. Mas a Leila ensina corretamente isso no DVD. No programa a gente não tem esse tempo. Pra chegar na sua casa, pra você comprar, é através da vitrine do artesanato. 0800 380 2000. Ligação gratuita pra todo o Brasil. 0800 380 2000. Ou você acesse, por gentileza, a vitrine do artesanato.com.br. Que é a nossa loja virtual. Olha, Leila, você, como sempre, você é assim, é encantadora. Suas aulas são um escândalo. Você também. O retorno é recípro. Eu fico empolgada. Porque, sabe, gente, eu fico vendo o trabalho dessas meninas. Elas fazem tanta dedicação. Elas passam o dia inteiro gravando DVD. E não é só aquele dia. É toda uma pesquisa anterior. Pra levar o melhor material pra casa de vocês. Então, esse respeito com o público não tem pra isso. E uma explicação. E elas retornam, viu? Não é? A vida é isso. É, tem gente que saiu da depressão rodando. Elas, isso já foi no Face, na página, que aprendeu comigo. Que as aulas, elas relacionam, que você faz as perguntas que elas querem fazer. Então, é um retorno bom, tanto o seu quanto o meu. Ai, que coisa boa. Obrigada, viu? Que tipo de pano brinco. E a lixo. Que tipo. E você quer dizer, ó.